Estrela Cadente Então você subiu de escada, desfez as malas Como se fossem nada E os pesadelos viraram contos de fadas E somos dublês Só você Pra mentupir de borboletas Baixar arquivos no 3G Fazer a gente acontecer devagar São 15 eu acordando, cadê? Seu lindo hálito de umbral Sem anos, sem ver fio dental Não tem feitiço que conserte Vá do SOS Fico inerte, pois tu me aquece Eu quero alguma coisa Que diminua a distância entre eu e você Só você Pra mentupir de borboletas Baixar arquivos no 3G Fazer a gente acontecer devagar Só você Pra mentupir de borboletas Baixar arquivos no 3G Fazer a gente acontecer devagar Só você Pra mentupir de borboletas Baixar arquivos no 3G Fazer a gente acontecer devagar Só você Só você Pra mentupir de borboletas Baixar arquivos no 3G Fazer a gente acontecer devagar Só você Só você Pra mentupir de borboletas Só você Pra mentupir de borboletas Só você Pra mentupir de borboletas